E aí pessoal, bom, vou aqui apresentar algumas peças da coleção Gaia, nova coleção da Osclin de outono e inverno. As peças estão incríveis, eu sou suspeito para falar né, porque eu adoro a marca e aqui eu vou apresentar algumas dessas peças. A primeira delas é essa t-shirt aqui da coleção Man Nature, bom, ela tem uma modelagem slim, ou seja, ela é um pouco mais ajustada na cintura ali e eu achei essa estampa incrível, que mostra uma árvore conectada, que é um homem que parece que está meditando. Então assim, a coleção vem com essa pegada assim, sabe, de sustentabilidade, de conexão, homem, terra. E Gaia, na mitologia grega, representa justamente a deusa da terra, tá? Então galera, eu achei essa t-shirt incrível, ela é fabricada aqui de algodão orgânico, então no seu processo de fabricação não tem pesticida, não tem agrotóxico, isso gera o que, gente? Gera uma condição melhor para o trabalhador, para o homem do campo, né? A partir do momento que ele não trabalha com tudo isso que faz mal à saúde dele e também não agride o meio ambiente. Então a Osklen manda muito nesses quesitos. Gente, eu vou falar das camisas também né, as camisas color, essa aqui é preta e tem também a da cor terra. Gente, camisa é muito estiloso, tá? Então você compra uma camisa dessa aqui, você vai usar em ocasiões assim, bem legais né, que vão marcar a sua vida. Então assim, você pode usar essas camisas aqui, inclusive na foto que ele está usando com uma bermuda, eu não curto muito, tá? Apesar de que fica bem legal, fica estiloso. Mas assim, eu acho legal uma bermuda de repente um pouco mais tradicional, uma cor mais clara com ela, eu acho que ficaria legal. Ou até uma calça jeans também, fica legal. E calças color de outros tons, né? Tons mais claros de preferência. Ou quem sabe, botar uma calça mais escura mesmo e lançar um look monocromático, fica legal. Essa camisa aqui, ela tem uma modelagem casual. Ou seja, ela é intermediária, ela não é nem muito justa, tá? E ela não é também muito folgada, aquela tradicional, né? Então ela é casual, ou seja, na parte de cima ela é até um pouco mais ampla, mas ela vai acinturando na parte de baixo. Bem legal, vale a pena conferir essa peça, tá? Muito fresquinha, experimentei ela, fiquei apaixonado, tá? Então tem ela na preta e tem ela na terra também, na cor terra, que está muito, muito linda. Bom, não posso deixar de falar desse moletom, né galera? Esse moletom aqui, que é o moletom mais top que a gente tem na loja, né? Moletom cipó, ele é double, ou seja, você pode usar esse lado, mas pode usar também o outro lado, que é todo preto. Gente, essa peça aqui, isso é um investimento com certeza. Moletom, não sou muito de usar, mas essa peça eu usaria com certeza, pela identidade que ela traz, tá? Eu achei muito, muito legal. Por isso que eu trouxe ela aqui pra Ventura Moda, pra vocês terem o privilégio de, essa oportunidade de experimentar e comprar essa peça na loja. E aqui, gente, eu queria mostrar pra vocês também essa t-shirt feminina, que é uma novidade na Ventura Moda. Então a gente tem essa t-shirt feminina aqui, que na verdade tem uma onça na frente, eu achei muito legal. E, gente, o material é uma coisa incrível, vale a pena vocês conferirem, assim, a qualidade, né? A qualidade da peça, que é um grande diferencial. E, por ser uma novidade, né? A gente trouxe algumas peças e a gente trouxe também essa outra estampa aqui. Na verdade, essa aqui não é uma t-shirt tradicional, é a t-shirt cropped, que ela é mais curtinha, né? E aí, tem essas folhas aqui, gente, lindo, maravilhoso. Essa modelo aqui, ó, olha só como que ficou legal, ficou bem estilosa a peça. Então é isso, galera, queria convidar vocês aqui pra virem conferir as peças novas da Oscar, da coleção Gaia, na Ventura Moda. Só a gente tem aqui em Cordeiro e Cantagal essas peças, tá? Novidade é com a gente mesmo. Novidade é com a gente mesmo.